Olá Desempregado, essa entrevista é uma entrevista bem especial, bem diferenciada em relações que eu tive até hoje porque eu vou estar falando com um músico que simplesmente acreditou, conheceu e acreditou no projeto Enfim Desempregado eu vou falar com Marcos Lotfi, diretamente do Rio de Janeiro Enfim Desempregado Beleza, bom, a gente está aqui totalmente o protocolo da entrevista mas enfim galera, eu estou tendo a honra de conversar com um dos clientes que conheceu o Enfim Desempregado na internet, que viu o nosso trabalho e eu me surpreendi com a notícia de que ele também é músico então para quem pôde acompanhar lá o curso Expresso, percebeu que eu também sou músico, comecei minha carreira como músico e hoje estou tentando compartilhar minha experiência com o pessoal que está querendo se desenvolver profissionalmente, financeiramente Marcos Lotfi, meu querido, muito obrigado por falar aqui no Enfim Desempregado seja bem-vindo, viu cara? Pô, valeu, obrigado a você Rafael Pô, você está abrindo a mente de um monte de gente aí, inclusive a minha Pô, bacana Estava precisando realmente de um cara que nem você entendeu? Para poder... é muito nobre o que você está fazendo, cara é uma coisa que além do ponto de vista do empreendedorismo é uma coisa de muita visão o que você faz, na minha opinião, é uma coisa muito para frente, muito de vanguarda mas sobretudo eu acho uma atitude bastante nobre e a cada dia que passa eu vejo que os verdadeiros negócios de sucesso eles estão alicerçados em ajudar pessoas cada dia que passa eu vejo mais isso, que é uma questão de ajudar pessoas ajudar mesmo, é isso que as pessoas estão buscando, sabe? elas estão buscando alguém que as ajude e hoje em dia está faltando as pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem comprar, elas querem vender elas são perdidas nos conceitos geringuerianos, né? Pois é, rapaz, eu vou criar inimigo aqui, eu já criei que eu fiz um post e mencionei esse cara Eu ficava louco, esse cara acabava com a minha autoestima Pois é, bicho Mas acabou, isso acabou Eu já até apaguei o aplicativo do celular Não dá, não dá, cara, não dá E as pessoas, elas fazem cursos, estudos, elas ficam assim perdidas num mar de informação sobre compra-venda, sobre como ser um vendedor de sucesso como fazer amigos, influenciar pessoas e não sei o que, as pessoas sabem Os caras querem ser o corleone da vida, sabe? Mas não estão preocupados com o essencial que é ajudar as pessoas Pois é, cara E assim, só pra que a gente possa entender como é que é o Marcos a essência do Marcos qual é a tua formação, exatamente? O que é que tu faz no teu dia a dia? Fala pra gente Então, deixa eu te falar Eu sou formado em comunicação social sou formado em jornalismo Beleza Fiz porque eu gostava bastante de escrever e tal Só que, é... Estagiei em tudo quanto era lugar Corri atrás Ao contrário do que as pessoas podem pensar Ah, mas ele não tá empregado porque ele não correu atrás Não, corri bastante Trabalhei em um monte de lugar E o último trabalho que eu tive Era numa revista especializada em petróleo Em que me pagavam 750 reais por mês É mesmo? Aí eu te pergunto É... É alguma vergonha ganhar esse salário? Não, não é vergonha ganhar dinheiro nenhum Trabalhar e ganhar dinheiro não é vergonha nenhuma Vergonha você estudar 4, 5 anos Tirar um diploma de nível superior Fazer um trabalho que não é qualquer um que faz Que é jornalismo especializado Né? E ganhar um salário desse Bom O mercado vai pagar quanto ele quiser Agora, quem escolhe quanto vai receber sou eu E aquele trabalho ali não era pra mim Aquele... Eu tenho um filho, né? Aquele... Aquele salário realmente naquela altura da minha vida não dava Não dava É um salário muito bom pra quem é estagiário Pra quem tá em casa Curtindo Mas não é o nosso caso aqui, né? Com certeza A gente quer viver Com certeza A gente quer viver e se manter Então, fazendo... Fazendo esse breve histórico aí Eu acabei... Como... Como vocês acabaram de ver aqui, né? A gente toca violão Pois é E aí, eu... Bom Me vi numa situação de... Bom Vou tocar violão e vou cantar Pra viver E aí tinha um bar que eu sempre ia E aí, enfim As coisas foram acontecendo Comecei a tocar violão E eu tinha algumas coisas Eu vendi Comprei um equipamentozinho pra mim E comecei a trabalhar Comecei a tocar Mas não era aquilo que eu queria ainda Uhum E eu fiquei 16 anos nessa Fiquei 16 anos nessa Tocando em bar Me submetendo a todo tipo de coisa chata, ruim E você, porra, você foi músico da noite aí muito tempo Você, porra, você sabe do que eu tô falando Né? É uma incerteza... Acho que a maior incerteza profissional que você pode ter É quando você é músico de barzinho da noite É uma incerteza muito grande Mas mesmo assim Eu me mantive E ainda faço show até hoje É... 16 anos nessa Uhum Só que me faltava Me faltava alguma coisa E o bom é que nesses 16 anos Eu fui observando É... Que eu gostava muito da área de vendas Da área de marketing Eu observava muito que existiam lacunas Na área de atendimento Perfeito Eu olhava e falava assim Poxa, como que... Como que esses caras conseguem atender os clientes desse jeito? Os clientes iam embora Eu via bares e restaurantes fazendo investimentos Pô, enormes, sabe? É... Investimentos enormes mesmo Grandes somens de dinheiro E os bares quebrando Por causa de coisas ridículas, né? Tinha um bar Um dono de um bar Que ele... Ele... Começou Pra ganhar mais dinheiro Ele começou a tirar a quantidade de comida Das porções Uhum E começou a aumentar o preço E os clientes, óbvio Começaram a perceber isso E começaram a reclamar Entendeu? E aí, assim Eu comecei Por paixão Eu comecei a ler sobre marketing Aí conheci Philip Kotler Conheci Pô, vários autores Do métier do marketing Comecei a gostar E me apaixonar E comecei a entender Que eu tinha que trabalhar com isso Uhum Pra eu ser feliz E pra eu finalmente prosperar Uhum Eu já tinha essa ideia na cabeça E aí, de vez em quando Eu, de tanto não achar solução Pro meu problema Eu me desembestava Na internet A procurar alguém Que pensasse A mesma coisa que eu Uhum Não é possível Não é possível Que eu seja a única pessoa Que pensa desse jeito Não é possível que alguém Não tenha uma resposta pra isso E aí eu encontrei um cara Chamado Rafael Freire Num projeto chamado Enfim Desempregado E tamo aqui Eu me sinto honrado De estar sendo mencionado aí No meio de um cara chamado Felipe Cotler Viu? Porque o cara realmente Ele é o papa Esse cara é muito bom Eu falo que eu não sou o cara Esse cara sou eu Não pretendo ser o cara Não sou o dono da verdade Mas é só o fato De você mencionar aí Uma das grandes referências Do marketing É muito bom E ver que você Desembestando Acabou me encontrando E simpatizou com a ideia Viu que A gente pode tentar trabalhar De forma Um pouco Mais eficaz Tentando ver Explorar o nosso Principal diferencial Agora claro cara Boa parte do que eu coloco Também tem fundamento no Cotler Não tem como fugir disso Não é? Mas no começo Assim Quando tu bateu Com o fim desempregado O que que tu achou Que era no começo E o que foi Que tu foi percebendo No decorrer dos vídeos Que tu foi acompanhando No curso gratuito Não No começo é o seguinte Eu dei uma olhada Assim Antes de ler E de conhecer Eu olhei e falei Pô Vamos ver qual era esse cara Né? Pô Vamos ver né? Sei lá O mundo O mundo Já era cheio De Estelionatários Antes da internet Hoje Ele tá abalotado É verdade Muita gente mesmo Dando golpe E tal E a gente fica com essa preocupação Mas essa preocupação Ela durou muito pouco Entendeu? Porque o que eu tava pensando Simultaneamente É o que você tava falando Eu tava pensando E eu descobri O que que me despertou a atenção Foi quando você falou assim É... Você só precisa Ver o que você sabe fazer E ajudar as pessoas Com aquilo que você já sabe fazer Aí Essa abordagem simples De como crescer De como empreender Aquilo sabe Eu achei que era interessante Essa abordagem Eu achei interessante pra caramba Eu falei Pô Vamos saber mais Como é que é esse cara Como é que Pô Mas como é que é isso Realmente Aí aquilo bateu na minha cabeça Pô Realmente Eu sei fazer um monte de coisa E do mesmo jeito que eu sei Tem outro cara que não sabe E que tá precisando E que tá disposto a pagar Então essa concepção De que o que não tá faltando Num mundo mesmo É gente precisão de nós Do que a gente sabe fazer É uma questão De encontrar As pessoas certas Né Não é todo mundo Que merece ser seu cliente Perfeito É Isso é colocado lá Né As pessoas querem Caso As pessoas querem Ser empreendedores Ser vendedores No caso músico Por exemplo Isso é uma coisa bem clássica Quem for músico Que estiver acompanhando aqui Quem for artista É É uma coisa que eu percebo muito Na classe Principalmente Na artística Que é a que eu Vivenciei muito E vivo até hoje Mas é assim É uma coisa que as pessoas Querem trabalhar Pra todo mundo Cara As pessoas querem viver Trabalhando Querem viver pra trabalhar Ao invés de trabalhar Pra viver É O pessoal não sabe aqui Mas o Marcos A gente conversou Pelo por e-mail Aí depois foi chegando No whatsapp E Uma coisa que eu falei É que você tem que trabalhar Só pras pessoas certas Né Você não precisa também Só se matar de trabalhar Se matar de trabalhar E esquecer de viver Né Mas Marcos Tem toda uma bagagem Antes de comprar o livro Tem o curso expresso Tem os vídeos Tem o site Sabe A pessoa quando chega Na hora de comprar o livro Ela já tá mais do que ciente De que o teu trabalho é sério E de que as ideias São realmente interessantes E que elas podem levar A gente pra frente Então eu Quando eu comprei o livro Eu já tinha visto Todos os vídeos Eu já tinha lido Todos os textos Eu já tinha conversado contigo Pelo celular Eu achei isso Inclusive incrível Né Você ter me ligado Do outro lado do país Né Eu achei Eu achei isso incrível Eu falei assim Não Realmente O cara é sério mesmo O cara acredita No que tá fazendo mesmo E assim Eu Como eu te disse agora Não pensei nem meia vez E Depois que eu comprei Que eu comecei a ler Cara Ó Eu tenho que as vezes Me Eu tenho que as vezes Me Me Policiar Porque Senão eu não durmo Senão eu não como Porque eu Eu fico lendo Fico lendo Fico lendo ali Entendeu E eu tenho que me Policiar As vezes eu Pô Fico Cara Bicho Você tem que ir no banheiro Fico conversando comigo mesmo Você tem que ir no banheiro Você tem que comer Cara Não dá pra você ficar só nisso Você tem que Seus clientes Vai atender Você tem que trabalhar Vai trabalhar Vai ler esse livro Vai atender seus clientes Que massa Que massa Tá muito boa Tá muito boa leitura É muito útil É uma coisa assim Olha Vou te dizer Tem tanta coisa Sendo vendida Nas livrarias Aí Que não acrescentam Nada Nas pessoas Olha O teu livro É o contrário Disso aí Não tem Uma linha Do teu texto Que não seja útil Uma linha Obrigado Obrigado Sabe Numa boa E Esse trabalho De ajudar as pessoas Mudando a mentalidade Delas Eu acho que é O trabalho Que Sinceramente Não quero entrar Nesse mérito não Mas já entrando um pouquinho Acho que É exatamente O que o país Precisa atualmente Uma mudança De mindset Uma mudança De mentalidade Eu acho que é isso Que nós estamos precisando Porra cara Eu estou assim Estou lisonjado Aqui com Não estou pagando Marcos para falar Tá gente É uma coisa que eu falo No começo Não só para ele Mas para qualquer Entrevistado Que seja abordado por mim É que Apenas fale a verdade Eu não pago Ninguém para falar Que Como ele está falando aqui Eu estou muito surpreso Muito feliz Isso dá uma injeção De ânimo aqui em mim Para continuar realmente A desenvolver o trabalho Até porque Hoje Exatamente Dia 17 de março De 2015 Dois dias depois Que houve a manifestação Contra o governo E tal É uma coisa histórica Mas não quero entrar No lado político Mas concordo com o Marcos Plenamente De que isso Independe de ser O Rafael Freire Ou enfim Desempregado que esteja Trabalhando aqui É muito importante Que as pessoas se preocupem Em mudar O mindset A forma de enxergar As coisas Porque Às vezes você está assim Só olhando para frente Não consegue enxergar O que está ao seu redor Ao seu lado Então por conta disso Você acaba deixando De passar Oportunidades Que estão o tempo todo Batendo a sua porta Impressionante Se você Treinar A sua percepção E isso eu coloco Lá no livro Se você treinar A sua percepção Para começar a enxergar As oportunidades Que acredite Estão sempre batendo Na sua porta Você vai ver Como os seus resultados Profissionais E aí consequentemente Financeiros Vão melhorar Mas Marcos E hoje cara Como é que tu está Aplicando Essa leitura Do enfim desempregado Tu já está Abordando cliente Como é que está O teu trabalho No dia a dia Para você ter uma ideia De como a coisa É instantânea Para mim Eu comecei a ler o livro Eu Quando eu comecei A ler o seu livro Eu Estava numa situação Ruim Trabalhando com shows Mas sem gostar Sem querer Cansado Cansado E eu estava começando A fazer produção Musical Não gostava De produção musical De ficar no software Ali sabe Fazendo Gravando pessoas E tal Isso é uma coisa Que eu não tenho talento Meu talento está no marketing Está na venda Está na comunicação E ao ler o seu livro Eu descobri Que eu Era produtor executivo E eu tinha que trabalhar Com isso Com produção executiva Melhorar a vida Cuidar da carreira De artistas E ajudar eles A se projetarem Que massa Hoje Eu tenho uma empresa Que se chama Tamo Junto Comunicação e Produção Tu abriu essa empresa agora? Abri Abri Para você ter uma ideia Caraca De como a coisa é Assim Caraca Que massa Pois é E a Tamo Junto Ela vem popularizar o conceito De produção executiva Para o artista pequeno Para o artista médio Para qualquer artista Como a gente já tinha conversado Uma outra vez Eu tenho Por ter A experiência De mais de 15 anos Trabalhando com música Eu tenho a crença De que Os artistas Têm sonhos O sonho De nenhum artista É ficar tocando Música Dos outros Em bar Ele faz isso Para ganhar dinheiro Ele faz isso Para sobreviver Porque todo artista Tem o seu próprio sonho De cantar Ou músicas Que ele gosta Músicas de grandes Compositores Ou de compor A própria obra E Eu venho Para mostrar Que Isso é possível É possível Toda pessoa Pode realizar Os seus sonhos O problema É que Falta Mindset As pessoas Não têm Isso As pessoas As pessoas Não sabem ainda Que elas podem Fazer isso E a minha empresa A missão dela É ajudar as pessoas A enxergarem isso Perfeito Ajudar que elas Podem fazer Como eu faço isso Primeiro Eu tenho um braço Que é o braço Da comunicação O que que esse braço faz Consultoria De marketing Consultoria De Toda a parte De melhora Da comunicação Dos artistas Com o seu público Como achar Todo esse esclarecimento Do ponto de vista Da música Do trabalho deles E aí Ok O meu cliente Vai receber Todo esse conhecimento Todo esse know-how E ele vai dizer Tudo bem Marcos Ok Mas como é que Eu vou tirar isso Do papel Aí entra O outro braço Da minha empresa Que é o de produção E aí eu consigo Realmente Colocar em prática Aquelas ideias Que foram abordadas Na primeira etapa Que é a etapa De consultoria Então eu tenho Um rol de parceiros De produtores musicais Hoje Que trabalham Junto comigo Tenho Produtores de vídeo Que trabalham Junto comigo Tem Design Para trabalhar Com a parte De identidade visual Tenho Cenografia Para trabalhar Com a parte De montagem De cenário Para clipe Para vídeo Para Para Shows Entendeu E trabalho Estou agora Entrando num outro ramo Que eu Inclusive Vi que eu ia Entrar nesse ramo Na reunião de ontem Com cliente de ontem E vou entrar Num ramo De busca De patrocínios Para shows Captação Né? Buscar Isso Captar Recursos No comércio local Para encontrar Casas E levar Os meus artistas Para essas casas Para eles se apresentarem Sem que os donos Das casas Desembolsem Absolutamente Nada E eu ter Condições De pagar Os músicos De pagar Toda a produção Do show De pagar A divulgação E assim Dessa maneira Realizar O sonho Dos meus clientes Que é Cantar o que eles querem E serem pagos Por isso Dignamente Levar Atrações Bacanas Para os comerciantes Para os donos Das casas Levar 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 com isso Público Para eles Lucro Para a empresa Deles E Conseguir lucrar Com isso Perfeito Cara Perfeito É Eu te confesso Que eu não Eu não Tava Eu coloco isso No projeto Mas eu não Tinha Observado Esse lance Assim Cara Que tu está falando Porque no final Tu está ajudando Todo mundo Aí Cara Né? Tu está ajudando Pessoas Não é? Tu não está Só se ajudando E nem só Ajudando o artista Né? Tu está ajudando Toda uma cadeia Que está envolvida Aí por trás E uma coisa Que eu quero te perguntar É Uma coisa que eu falo Aqui A palavra Na minha opinião Empreendedorismo Assusta um pouco As pessoas As pessoas Acham que tem que ter Funcionário Equipamento Vou te perguntar Cara Tu está com algum funcionário Ou tu só está Com parceiro de trabalho? Não Estou com parceiro de trabalho Parceiro de trabalho Eu trabalho Com parcerias hoje Se você for olhar Para a minha empresa Ela Na Na concepção dela É uma empresa Composta por mim Mas se você for olhar Na prática É uma empresa gigante Porque eu trabalho Com muitas pessoas Hoje É isso que eu coloco É isso que eu coloco As pessoas não precisam Ter medo De tipo Ah porque eu tenho Que ter funcionário Você não precisa Necessariamente Nem de emprego Para trabalhar E nem de empregado Para ser um empreendedor Você pode ter um monte De coisa Sem ter nenhuma Você pode fazer várias coisas Sem ter nada Você pode ter Apenas as pessoas certas E trabalhem Não para você Mas com você E isso tudo Agrega valor Para que outras pessoas Sejam ajudadas Porque aí Porque aí Movimento da economia Porque todo ganha Então é um ciclo Mais uma vez Mais uma vez É tudo uma questão De mudança de mentalidade É tudo uma questão De mindset Por quê? Isso aí Na verdade É visão ampla Do conceito De negociar Visão ampla Do conceito De marketing Outra coisa Do seu livro Que é muito interessante É que você desvincula O conceito de marketing Do dinheiro Perfeito Porque o marketing É tudo Ele não é só o dinheiro Ele não é só Ah, só é marketing Se gerar lucro Mas é lógico que não Ótimo Tudo é marketing Tudo Porque não são produtos Não são serviços Não são quantias em dinheiro São pessoas Perfeito São pessoas Você tem que entender Você Quem estiver vendo Tem que entender Que são pessoas Se relacionando Com outras pessoas A partir do momento Que você entender isso Acabou Acabou A coisa Então A coisa anda O que que eu tenho Para te falar agora Isso aí É uma Quando você desenvolve Essa visão ampla Do conceito De marketing Do conceito De negociar Você entende Que Por exemplo Vou dar um exemplo Básico aqui Vamos Vamos supor Eu preciso De Um Eu preciso De um carro Tudo bem Aí a primeira coisa Que a gente pensa É Preciso de dinheiro Para comprar esse carro Como eu vou obter O dinheiro Para conquistar Aquele bem Aquela coisa Esse é o caminho Que todo mundo faz Essa é a visão Milp Que todo mundo tem O que que eu preciso Eu preciso de tal coisa Ok Que meios Eu posso dispor Para chegar até lá Não necessariamente Eu preciso Comprar isso Eu posso negociar O que Aquele parceiro Nos meus negócios O que ele tem Para me oferecer Será que eu quero Alguma coisa Que ele tem Se ele tiver algo Que foi interessante Para mim Eu posso fazer Uma troca com ele Assim Assim a humanidade Começou Perfeito O escambo Perfeito Perfeito Assim nós começamos E essa é a verdadeira lógica A gente tem que trabalhar Para conseguir as coisas Que a gente quer E não necessariamente dinheiro O dinheiro é uma consequência O dinheiro na verdade É só uma consequência Disso tudo E aí Como é que eu te resumo Né cara É simples É ajudar pessoas Simples assim Não é Simples Simples Se você encontra alguém Que está precisando de você Qual é o problema E sempre tem E sempre tem alguém Né Marcos Sempre tem alguém Precisando da gente Sempre vai ter alguém Sempre 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 Se você Tem um ditado Eu não quero nem entrar Nesse método de emprego Que a ideia aqui não é essa Mas o ditado fala disso Ele fala assim Se você Não foi aprovado Numa entrevista Não é a empresa Que Não é a empresa Que está buscando Um funcionário Errado É você Que está procurando emprego No lugar errado Né A gente tem que achar O nosso próprio lugar Né E Hoje em dia Cada vez mais A gente tem que entender Que o nosso lugar Não é necessariamente Trabalhando pra outra pessoa Pra quê É engraçado Que a gente percebe O quanto isso Não tem Não faz o menor sentido Sabe Não faz o menor sentido Você pode fazer Isso aí E trabalhar pra você Por que que você Sabe Por que que você vai trabalhar Pra outra pessoa Se você pode trabalhar Pra você mesmo Eu acho que tem uma Tem uma diferença Cara Entre você trabalhar Pra outra pessoa Ou pra outras pessoas E você trabalhar Com outra pessoa Com outras pessoas Porque se você trabalha Na minha opinião Aqui A minha mentalidade Que eu estou pegando Aqui o teu raciocínio Existe muita diferença Entre você Trabalhar pra uma Parece que ela sempre Está te mandando É ela que está te mandando É tu que está ali Se submetendo Ao que ela está Mandando te fazer As exigências As metas Que ela vai te impor Diferente De você trabalhar Com uma pessoa Com algumas pessoas É parceria É todo mundo junto É todo mundo se ajudando É todo mundo ganhando junto E aí cara É feito cascato Porque Lá no próprio livro Eu falo Que quando você Ganha dinheiro Você ganha dinheiro Pra Digamos assim Pra comprar Um pão Vamos supor Um pão na esquina E quando você compra Esse pão na esquina Você está pagando O padeiro Que vai estar pagando O funcionário dele Que vai estar comprando Outro pão na esquina Que vai estar comprando Então todo mundo Sai ganhando É um ciclo É um ciclo isso aí Então É Eu 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 acho que Eu poderia até Enfatizar um pouco mais isso Na questão não de você Trabalhar Pra uma pessoa Ou pra você Assim Mas você Trabalhar com pessoas Porque aí É todo mundo se ajudando Cara Cadê Tu falou isso aí Começou aí O início Lá da Moamba E tal E na verdade A sociedade começou assim Ela cresceu assim Com as pessoas se ajudando Não é Mas beleza Marcos Olha Eu queria finalizar Essa entrevista Mais uma vez Obrigado Por que você está No fim desempregado Parabéns pelo teu resultado Tá Tamo junto Na verdade Começou essa Nessa Nessa expressão aí Tamo junto E assim Cara Eu queria que deixasse Uma mensagem Só Pra esse pessoal Que está acompanhando A gente aqui No fim desempregado Que não conhece Ou que ainda está Meio que indeciso Sobre a ideia Do fim desempregado O propósito Do fim desempregado Que mensagem Que tu pode deixar Pra esse pessoal Que está acompanhando A gente Cara Faça Que acontece Perfeito Perfeito Faça que acontece Só isso Legal Ó Se você está perdido Apure a tua percepção Faz uma reflexãozinha Pare e pensa Vai pra praia Vai pra algum lugar Calmo Vai Sabe Está desempregado mesmo Qual é o seu grande compromisso Né Para Pensa O que você sabe fazer Aquelas coisas Que todo mundo Te pede Pra fazer Aquela coisa Que as pessoas Te enchem o saco Pra fazer Tá aí Esse vai ser O seu novo emprego Perfeito O seu emprego Vai ser O seu novo patrão Acaba de te contratar Ele é você mesmo Perfeito Então Faça que acontece Perfeito Acontece mesmo Beleza Meu querido E pra encontrar o Marcos Como é que é Deixa o teu contato Pro pessoal Falar contigo Não tem mistério Procura lá no Facebook A página da empresa Tamo junto Comunicação e produção Você vai ver lá Tem lá todos os resultados Tem lá os cases Tem o que os meus clientes Têm feito E assim Entre em contato lá Dá uma olhada Nos resultados Vê se é isso Que você está querendo Se você é músico Se você é artista Se você é ator Se você é palestrante Se você de alguma forma Quer melhorar a sua comunicação Com o seu cliente Se de alguma forma Você sabe bem fazer uma coisa Mas não sabe lidar direito Em como alcançar essas pessoas Eu estou aqui pra te ajudar Estou aqui pra mudar a tua mentalidade Pra, entendeu Pra aplicar o marketing Na tua vida mesmo E, enfim Tenho bastante experiência Na área da música Na área do De artistas Da arte De um modo geral Mas O marketing Ele é universal Ele serve pra toda E qualquer pessoa Então, ó Faça o que acontece Meu amigo Beleira Bom Desempregado Desempregada Empreendedor Que está começando A aposta na carreira agora Essa foi mais uma Entrevista Que eu tive aqui Com os clientes Do Defendimento Empregado O produtor executivo Marcos Lott Que é do Rio de Janeiro E deu essa Esse feedback Pra gente Pra você que Ainda está sem saber o que fazer Sobre o caminho seguir Eu espero que você tenha gostado Ah, tá Alguma coisa que eu sempre esqueço de falar E vou falar nesse vídeo agora Se você gostou Dessa entrevista Eu queria que você deixasse O seu comentário aqui embaixo Do vídeo Eu também tenho um link Pra caso você não tenha feito O curso expresso No Enfim Desempregado Você pode fazer gratuitamente São 4 vídeos Mas eu vou estar colocando Algumas dicas pra você Pra você começar A se antenar Sobre como você pode Começar A trabalhar Fazendo aquilo Que você quer E o melhor Como você pode começar A partir de agora A enriquecer Porque não é errado Você ganhar dinheiro Tá Então é isso Eu espero que você tenha gostado Compartilhe com seus amigos E não esqueça Faça O que acontece